Primeiro eu queria agradecer ao Osmeio o convite, ele me fez mais uma vez para voltar ao Rio Grande do Norte para estar com vocês nesta tarde aqui em Corrais Novos. E eu gostaria de contar para vocês como é que começou a minha vida de escritor, a minha carreira literária. Eu trouxe aí uns 25 títulos dos 53 livros que eu consegui escrever até hoje, espero viver para pelo menos chegar ao centésimo livro. Na minha geração não havia violência nas escolas, por quê? Por duas razões. Primeiro, que havia uma cultura de disciplina que hoje não existe mais. Ou seja, as crianças e os jovens realmente respeitavam os mais velhos. A ponto de, no ônibus, sempre se levantar com mais jovem para dar lugar ao mais velho. Não havia nem vacilo, nem relutância. Isso é uma coisa automática na formação da gente. Segundo, naquela época, havia uma divisão do trabalho. As famílias educavam, as escolas instruíam. E hoje, infelizmente, as famílias querem que a escola eduque e instruam. É muito peso em cima da escola. A escola supõe que o aluno já vem do gato a caminha. Sabe, bom comportamento, respeito aos mais velhos, disciplina, jogar papel no chão como alguém jogou esse copo aqui. Isso é uma questão que a gente aprende na família. Hoje, o governo federal investiu em educação, 5% do dinheiro do Brasil, que é chamado PIB, produto interno, é do povo. Porque, nesses 5%, 3% são gastos com material, com escola, com merenda, com não sei o que, e não com professores e alunos. E muito menos com a qualificação. O Brasil precisaria agora há um plano nacional de educação no Congresso e há uma pressão para que sejam aprovados 10% do nível todo de educação. Seria um grande avanço, na minha opinião, um grande avanço, mas ainda é pouco. Porque os países como Japão, Coreia do Sul, que, na década de 1940, eram mais atrasados que o Brasil, saíram do atraso porque investiram mais de 10% na educação. Uma outra questão. A Constituição de 88 definiu que o governo municipal cuida do ensino fundamental, o Estado Alto, o Médio e o Federal do Superior. Primeiro, parabéns por esse festival. Eu creio que uma iniciativa como essa deve ser introduzida o mais possível, deve ser levada como exemplo para outros municípios. Por quê? Porque um festival desse, em que a gente faz uma série de atividades culturais, às vezes, vale por um mês de aula. Então é muito importante a gente criar essas alternativas de educação, de instrução, principalmente para o pessoal jovem. Porque quando eu era da idade deles, eu me lembro que também escritores foram na minha escola. E isso me marcou para o resto da vida. E eu, quando pegava os textos, os livros daqueles escritores, eu já sentia uma familiaridade que eu não sentia com aqueles que nunca estiveram próximos. Então, isso é uma experiência marcante. Segundo, eu fui preso duas vezes durante a ditadura militar. A primeira vez, em 1964, eu conto isso nesses livros, Batista de Sangue, Diário Fernando, Cartas da Fisão. Em junho de 1964, eu era estudante de jornalismo no Rio, ainda não era frágil. E fui preso pelo serviço secreto Batarinha. E fui torturado com pancadas e socos. A segunda vez, em 1969, eu fiquei quatro anos, eu não fui torturado diretamente. Por duas razões. Primeiro, que quando foram me prender, consegui escapar das mãos da polícia e só fui preso oito dias depois. Então, havia uma grande repercussão na mídia em torno da minha captura. Primeiro, eu me encontrava no Rio Grande do Sul. E segundo, eu tinha um tio general que, graças a Deus, não foi convivente de candidatura, já estava aposentado. Mas ele interveio para que eu não fosse fisicamente torturado. Mas eu fui levado para a sala de tortura. Eu fiquei três vezes preso em cela forte. Eu assisti às torturas de vários companheiros como se eu fosse em seguida. Enfim, tudo isso eu vivi durante um período de prisão. Não vou aqui, não há tempo. A gente poderia ficar aqui por três dias, eu contando só o tempo de prisão. Mas só queria dizer para vocês que, apesar de todo o sofrimento, a prisão tinha uma coisa muito boa. Podia-se falar mal para o governo sem perigo de ser preso. Todos nós, do dia que nascemos, ao último suspiro, todos nós, sem exceção, somos professores e somos alunos. A gente pode não ter consciência do quanto a gente está aprendendo e está ensinando. Isso é outra questão. Mas todos nós estamos sempre ensinando para o bem ou para o mal. Por exemplo, toda criança é mimetista, imita a outra criança. Então, quando uma criança faz um gesto educado, ela está ajudando a educar os seus amiguinhos. Mas quando uma criança é mal educada e faz um gesto negativo, ela está deseducando os seus amiguinhos. Ora, a relação professor e aluno, na sala de aula, tem que ser uma relação de despeito e de confiança e companheirismo. É preciso que o aluno tenha a liberdade de dizer aquilo que sente, aquilo que pensa ao professor. Mas é preciso que o professor e a professora também criem pedagogicamente condições para que isso aconteça. Não pode o professor ou a professora se empolgo pela autoridade, se empolgo pelo calabouco, se empolgo pela ameaça do castigo, mas tem que ser uma relação, como diz o grande mestre Paulo Freire, dialógica, uma relação de parceria, em que cada um sabe o seu papel, a sua responsabilidade e caminham juntos para aprimorar o sistema educativo. Lembro, e volto a dizer, porque já disse, que a fase mais importante da educação, aquela em que todos nós aqui aprendemos 90% do que faz de nós um ser humano, 90%, foi do zero aos seis anos de idade. Essa é a fase mais importante da educação, do zero aos seis anos de idade. Foi quando nós aprendemos a andar, a falar, a refletir, a saber quem é parente, quem é amigo, quem é estranho, a usar os cinco sentidos. Ou seja, não há idade mais inteligente no ser humano do que dos zero aos seis anos de idade. Por isso é muito importante que mães, professores, professores, saibam trabalhar a educação de um bebê, de uma criança de zero aos seis anos de idade. Por exemplo, em vez de falar que ela é bonitinha, para estimular a vaidade, diga que ela é prestativa, que ela é solidária, que ela sabe ajudar. E você vai incutir nela outros valores que não a vaidade. Leia histórias para o seu bebê, ainda que você ache que está fazendo um papel ridículo e perdendo tempo. Porque está provado pela neurociência. Quanto mais o bebê escuta histórias, mais inteligente ele será contador. Porque isso desenvolve no cérebro dele, uma operação chamada síntese cognitiva. Então, leia muita história para o seu bebê. Quanto mais ele ouvir história, mais ele vai desenvolver a capacidade de raciocínio, de discernimento, de trabalhar no seu cérebro. Então, são coisas simples que a gente tem que trabalhar no dia a dia, não só na escola. A questão da educação, e principalmente na raiz da educação humana, que está nesse primeiro período da vida. Gente, quero agradecer o carinho de vocês, o acolhimento, a presença da parte, o convite do Osni. E parabéns e palmas para vocês, e até a próxima.